Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula. Uma aula que demorou um pouco para sair, mas estamos aqui. Nós vamos começar a terceira parte do livro do Scott Petrovic, que é sobre as camadas. É uma parte que tem muitos detalhes, então vão ser vários vídeos. Apesar do capítulo no livro ser pequeno, nós temos que abordar ele de uma forma visual, mais prática. Então, ele vai ser um pouco demorado. Então, nós vamos fazer vários vídeos sobre vários detalhes. Vamos começar, então, sobre a introdução. O que são essas camadas? Eu tenho aqui um desenho que eu fiz. Nós temos aqui o docker dos layers, das camadas. O que são essas camadas? Então, imagine você que você está trabalhando num desenho, separando cada elemento de cor ou de forma, em uma folha separada. E depois você coloca todas essas folhas uma em cima da outra, e você consegue ver de cima todos os desenhos. Então, essas folhas são transparentes. Imaginem que elas sejam aquelas folhas de acetato que eram usadas para fazer animações há muitos anos atrás. Então, só para ilustrar para vocês, vou ocultar aqui a minha xícara. Eu peguei isso aqui na internet, só para ilustrar mesmo como antigamente eram feitas as animações utilizando folhas de acetato. E a lógica é exatamente a mesma das camadas da pintura digital. Então, aqui ele tinha um plano de fundo, um background, vamos dizer assim, que era fixo. Se você olhar as animações do Pernalonga, aquelas da Rana Barbera, antigas, você vai perceber isso, que tem um do Tom e Jerry também. Você tem um background fixo, que é pintado, bem detalhado. E acima dele vinha os personagens, em cada folha de acetato, normalmente um personagem ou um frame daquela cena. Para cada segundo, 24 frames, então eram 24 folhas de acetato com a movimentação dos personagens por segundo. Então, imagina como era trabalhoso. Então, você vê aqui que tem os contorninhos, passava o contorno por cima, pintava pelo outro lado, do lado de baixo da folha de acetato. E ia recolocando, tirando e colocando essas folhas de acetato e fazendo aquelas fotografias do filme, até juntar todas as sequências e testando a animação. Então, aqui na pintura digital, nós fazemos uma coisa semelhante, digitalmente, claro, onde cada camada, imagina que seja essa folha transparente que a gente vai pintando. E a gente pode colocar quantas camadas a gente quiser. Na pintura digital, a gente pode fazer zilhões de camadas e podemos ter também esse fundo fixo ou completo em uma camada só, ou então esse fundo também dividido em várias camadas. Então, isso foi só mesmo para ilustrar para vocês, mas nós temos aqui, eu tenho todas as minhas camadas desativadas, então dá para ver o fundo transparente. Quando você abre o Krita, ele abre uma camada, os documentos, quando eles abrem, eles vêm com uma camada padrão de branco, assim, embaixo. Mas se você desativa essa última camada, então ele fica transparente, tá? Então, é o seguinte, o Docker, né, das camadas, ele é automático em todos os tipos de organização de Workstation aqui, né? Quando você tem esses temas, né, da organização do Krita, todos eles têm as layers, a layer Docker, automaticamente, ela tem que aparecer. Se ela não aparecer, você clica aqui em cima, com o botão direito do seu mouse e da sua caneta, né, que está configurado o botão direito, e aí você tem layers, né, camadas, dependendo da língua que você está usando o programa, tá? Então, as camadas, elas são a facilidade da vida digital, que realmente veio revolucional desenhar, né? É muito diferente do que desenhar no Paintbrush, por exemplo, ou em algum outro programa, onde você tem somente uma, entre aspas, superfície, para poder trabalhar com todo o seu desenho. Então, nós temos aqui no Docker dos Layers, eu vou agora mostrar as minhas camadas da minha xícara, que eu vou deixar aí para vocês, e algumas coisas rápidas, vamos dizer assim, mais práticas, né? Quando você cria uma camada nova, ela vem com o número, o nome layer, ou camada, e a numeração, né, de ordem que ela foi criada nesse documento. Então, para você mudar o nome dela, você clica duas vezes, né, em cima do nome, e aí você digita o nome que você quiser, né? Eu recomendo que você jamais use acentos, espaços, ou caracteres especiais na nomeação das camadas, por quê? Porque anteriormente, em outras versões do Krita, não muito tempo atrás, se me engano, a 2.9, até chegar a 3.0, eu vi muita gente reportando um bug, que era relacionado ao uso de caracteres, vamos dizer assim, acentos, ou caracteres de, por exemplo, porcentagem, cifrão, esses caracteres especiais aqui no espaço das camadas, né, e uso do espaço também, estava dando um bug. Então, para evitar esse problema, sempre nomeie as suas camadas sem acentos e sem espaços, use números, use até o underline, né, o ifen, mas sempre letras, números, e, né, essas coisas mais simples para evitar problemas, tá? Uma coisa que eu acho bacana, né, para cada camada que você tem, por exemplo, a minha aqui, lineart, né, os contornos, se eu colocar o meu cursor em cima do quadradinho, pequeno quadradinho aí do preview, do lado esquerdo do nome, então ele vai mostrar para mim o conteúdo dessa camada, né, de uma forma um pouco maior, durante um tempinho, e vai mostrar para mim também todas as informações à direita, né, se ela está visível, se ela está travada, qual é a opacidade dela, se ela, se ela está ligada com a herança alfa, ou se o alfa dela está lacrado também, né, está fechado. Então, é bacana, se você, às vezes, não consegue enxergar muito bem, então é só colocar o cursor, que aí você consegue, né, ver o conteúdo dessa camada. Aqui na parte de cima, né, nesse primeiro menu aqui, do docker, nós temos os blending modes, ou então os modos de mesclagem, eu acredito que essa seja a tradução, eu uso sempre os meus programas que eu trabalho na língua original que eles vieram, né, normalmente é o inglês, né, até agora, de repente tu sai, já usei, mas usava em inglês também, a versão em inglês, né, apesar do original ser japonês. Por quê? Porque quando você vai procurar qualquer tutorial na internet, ou você vai ver, vai observar outros artistas trabalhando, porque querendo ou não, os melhores artistas são todos dos lugares onde se fala inglês, ou eles mesmos falam inglês, você não vai achar os nomes em português dos blending modes. Então, o inglês é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje, né, já falei isso uma vez e vou repetir outra vez, né, se quiser que eu recomende um vídeo a respeito de como aprender inglês, eu tenho algumas recomendações, mas não aprenda só o nome das funções do programa na língua traduzida para a sua língua mãe, né, para o nosso caso português, aprenda na língua original, que no caso aqui nosso é o inglês. Então, nós temos aqui os favoritos, que na verdade é uma lista de modos de mesclagem, né, de blending modes que já vem padrão do Krita, que são normalmente os mais usados, né, são os mais usados normalmente, com exceção do greater, que eu coloquei ali o greater, que é um algoritmo novo, do qual nós vamos conversar em breve, porque nós vamos ter um vídeo somente para os blending modes, porque é muita coisa aqui dentro. Essa parte de baixo aqui tem outros blending modes, tá, ó, tem mais opções de blending modes, muitos mesmo, muitos mesmo, eu vou falar uma coisa para você, eu nunca vi tantas opções de blending modes no programa como no Krita, tá, os caras realmente, é, os caras capricharam isso aqui, tá, tem muita, muita coisa, vou falar a verdade para vocês, eu não vou conseguir cobrir toda essa lista aqui, porque eu também nunca utilizei todas, né, mas pelo menos os mais usados aqui, dos favoritos, e mais uns dois ou três que tem aqui dentro, é, que eu já, já utilizei, eu vou cobrir com vocês, tá bom? Então, é, vocês podem ver que eles estão separados por categorias, né, então, é, aritmético, escurecer, HSI, HSL, HSV, que são os modos de, é, relacionados ao círculo cromático, né, HSY também, Lighting, iluminar, é, Miss, que é de miscelonios, né, que são coisas variadas, mix de misturas e negativo, e é isso, tá? Vou fechar tudo aqui, senão a gente fica, né, muita coisa na frente aqui, se perde, ok. Aqui do lado direito, né, para mostrar, nós temos aqui, é um funil, é um funil, né, no label. Olha lá. Não. Para que serve isso? Hum. Então, esses blend modes, você só pode mudar o modo de mesclagem das camadas, uma camada por vez, né, Se eu selecionar várias camadas, eu não tenho como mudar o blend mode, tá, ele não vai funcionar. Eu acho que, ó, mudou só uma, mudou só a de baixo, né, então, realmente não dá certo, tá? Tem que ser uma por vez. Uma por vez. Tá bom? E você pode também se mover aqui nessas camadas, camada para cima, camada para baixo, usando page down e page up. Gente, a minha tecla page up tá travada, tá, no meu teclado. Ele subiu uma vez e depois parou de subir, tá, desculpa aí. Mas funciona, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, peraí. Olha lá, olha lá, consegui aqui, ó, no numérico, ó. É, notebook velho é assim, já, ele vai enchendo de poeira. Então, Se você tiver no canvas only, que a gente ativa com tab, né, Então, se você usar a down, page up, aqui, para andar entre as camadas, Então, ele vai mostrando aqui, ó, vou colocar o cursor bem debaixo, ó. Olha lá, ele vai mostrando para mim qual é a camada que está ativa no momento, ok? Você pode trabalhar assim também, page up, page down. É aquela teclinha que tem escrito assim, ó, PGDN, tá, para quem não está acostumado. E você pode também, ah, um atalhozinho aí, para você encher a sua camada com a cor do plano de fundo. Então, por exemplo, você está aqui e tal, mexe, mexe bastante com o teclado, está com a caneta e tal, E aí você vem, escolhe uma cor aqui, e pá, coloca o backspace. Teria que encher, né, filho? Por que você não encheu, amor? Ah, desculpa, gente, a cor do plano de fundo aqui, ó. Para você preencher o plano de fundo, aqui no nosso dois quadradinhos de cor, o de cima, é primeiro plano, né, O de baixo, plano de fundo. Então, a gente seleciona aqui plano de fundo, eu aperto o backspace, que é a teclinha de voltar, que você apaga os caracteres quando você está escrevendo, e você preenche aquela camada com aquela cor, tá? Então, vou mudar aqui, o X, ele alterna, né, entre cor de plano de fundo, cor de primeiro plano, eu posso mudar aqui, Ah, eu vou mudar de novo, vai, eu posso mudar de como eu quiser, tá? Preencher, atalho, backspace, X, para você alternar entre cor de plano de fundo e cor de primeiro plano. Você pode trabalhar com uma camada só, conheço vários artistas que fazem isso, ou então eles vão trabalhando o desenho, e aí vão juntando essas camadas, eu já trabalhei assim, dá um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de prática, mas é possível. E você, você precisa ter em conta que você, trabalhando com várias camadas, você precisa ter elas na ordem certa, e nós vamos também aprender a fazer os grupos, né, e trabalhando com uma camada só, você precisa gerenciar bem o seu trabalho. Mais pra frente, eu vou dar um, um, eu quero fazer uma, uma demonstração de como trabalhar com uma camada só, ou pelo menos duas ou três camadas no máximo, fazendo uma pintura, porque, é, é uma questão mesmo de você gerenciar o trabalho enquanto ele tá acontecendo. Mas quando, quando a gente faz um desenho simples, igual esse que eu tenho aqui dessa xícara, e, são contornos, né, bem preenchidinhos, assim é bem mais fácil de trabalhar com as camadas, né. Então, vamos lá. Aqui em cada camada, nós temos o olhinho, né, que é o nosso liga-desliga, vamos dizer assim, né, você, você está vendo, você não está vendo, né, e nós temos esse simbolozinho aqui, do lado do nome, ó, ele indica pra você que tipo de camada é essa. Aqui embaixo, nós vamos ver aqui, ó, todos os simbolozinhos aqui, tá vendo? Ó, tá? Então, aqui são todas paint layers, camadas de pintura, isso quer dizer que nós trabalhamos nela usando pincel, ou formas aqui, ou preenchimento, ou gradiente, e são camadas bitmap, né, são camadas de você vir aqui e pintar, né, pintar normal aí, fazer a sua pintura à mão livre, né. Nós temos outros tipos de camadas que já já vou falar, né, nós temos o nome, depois o nome aqui da camada, do lado desse símbolo, depois nós temos aqui o nosso cadeadinho, que impede essa camada de ser pintada, né, também tem um símbolo de proibido ali no cursor, não pinta nem pagando, né, se eu desligar, ele vai e pinta. Nós temos aqui o símbolo da herança alfa, que é o nosso famoso clipping mask, pra quem tá vindo do Photoshop, do Paint Tool Sai, o clipping mask, e nós temos aqui o, é, pra você bloquear a transparência, então pra você pintar só onde já está preenchido, né, você pintar somente onde, onde já tem, é, preenchimento em pixels, então ele, tudo que está transparente, ele, ele preserva, né, ele preserva a transparência, então, isso aí, tá bom? Vou voltar pretinho, ok. Aqui embaixo, nós temos, é, algumas coisas importantes aqui. A primeira, é que nós temos esse, esse pequeno menu aqui, que é o menu da nova camada. É, e não somente nova camada, mas também novos grupos, e a colocação de outro tipo de camadas, né, Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, nova camada de pintura, posso também usar a tecla insert, né, Cadê insert? Aqui, insert, e aí ele coloca uma camada nova pra mim. É, nós temos o, a camada de grupo, como é que você faz um grupo? Né, isso é muito bom quando você tá fazendo o clipping mask, né, E quando você tá trabalhando com muitas coisas, que você precisa isolar, e precisa juntar essas, Ah, esses pedaços, às vezes pra você transformar, mover, e aí fica meio chato de fazer isso, Ah, com todas as camadas soltas assim, porque não tem como você selecionar as camadas, E sair trabalhando aqui com, né, movendo, não dá. Ele só move uma por vez, normalmente a última que, que foi selecionada, né. Então, você precisa fazer grupos, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui em grupo layer, vou até colocar aqui, mais pra cima, Você vai ver que o íconezinho dela, que é uma pastinha, Isso quer dizer que, esse nome aqui, layer10, na verdade, é o nome da sua pasta, né. E aí você pode arrastar a sua, o seu conteúdo, lá pra dentro. Eu vou arrastar tudo que tem cor, Peraí, eu arrastei certo? Não, arrastei não. Agora foi, isso. Verificar, ele faz essa, né, esse símbolozinho de organograma aqui de dentro, né, Dá uma afastadinha quando ele entra. Ó, beleza. Agora eu tenho as cores aqui dentro, né, eu fecho, eu abro a pasta. Funciona do mesmo jeito, Posteriormente, nós vamos ver como é que funciona o Clipping Mask, tem que usar uma pasta, Clipping Mask. Mas, por exemplo, agora eu quiser mover só as cores ali da minha xícara, Vou colocar os contornos por cima, pra aparecer melhor. É, eu venho aqui no Move Tool, né, E mover, e aí eu posso mover só a tinta. Só, vamos dizer assim, as cores, né. O ideal é que quando você trabalha com esse tipo de desenho, assim, É que você separe vários elementos do desenho, né. É claro que se você usa muitas e muitas e muitas camadas, Você vai ter um sério problema de desempenho do seu computador, tá. Ao máximo que eu já trabalhei de camadas até hoje, Eu acho que foi umas 150, talvez, 140, 150 camadas. Não tenho muita certeza, não me lembro mais. Mas é porque era um desenho muito cheio de elementos, E aí o cliente, ele precisava de todos esses elementos juntos, no desenho, E precisava de todos eles separados. Aí quando eu fui fazer, Pra poder, eu precisava trabalhar com todos eles juntos, Pra organizar eles, pra ver a harmonia de tudo, né. Não queria trabalhar com cada um separado, pra depois juntar. Então, no fim das contas, eu fiz todos eles, No mesmo arquivo, Mas eu só podia ter o Crito aberto, Internet desligada, tudo desligado. Porque o desempenho do computador, né, Ele ficou bem baixo. Mas, hoje eu faria um pouquinho diferente. Mas, isso acontece, né. Então, vamos lá. Há alguns detalhes, né, pra você, Quando a camada tá invisível, Então, muita coisa fica desativada. Por exemplo, Ah, você, você não pode fazer praticamente nada. Nela, eu acho que você pode mudar o nome, Você pode bloquear ela, Você pode, né, Fazer isso aqui, mas ela tá invisível, né. E você pode mudar a opacidade também. Quando ela está visível, É, E você, Trava o cadeadinho dela, Pra ela não ser editada, Continuar visível, Mas não ser editada, Você, Pode mudar a opacidade, Né. E também não pode fazer muita coisa, Tá. Pode ligar também a herança alfa, Bloquear a transparência. Você pode também modificar o modo de mesclagem, né, O blend mode, né. Então, Uma dica pra você, Esse cadeadinho aqui pode salvar a sua vida. Se você tá trabalhando com várias camadas, E não pode, de jeito nenhum, Hipótese nenhuma, Modificar uma outra camada, Que você não tá trabalhando naquele momento, Bloqueie ela com o cadeado, Porque isso pode salvar a sua vida, O seu trabalho, O seu relacionamento com o seu cliente, Ou com você mesmo, Se você estiver desenhando, É, Por prazer mesmo, né. Quando você trava o alfa, A gente não consegue pintar Na transparência, Como a gente falou, né. E vamos fazer um exemplo rápido aqui, De herança alfa, Pra vocês verem. Eu vou desativar aqui o meu fundo, Pra ficar melhor, Tá. E vou desativar essas cores aqui, Que nós vamos fazer umas novas cores, Pra ativar a herança alfa. Eu tenho um tutorial de herança alfa, Bem completo, Que tá no YouTube, Quem tiver curiosidade, De dar uma olhada. Eu fiz um desenho do início ao fim, Usando herança alfa. É um tutorial longo, Normalmente quando eu faço esses tutoriais, Gosto de fazer bem longo, Pra poder conversar com o espectador, E explicar tintim por tintim. Eu, sinceramente, Eu sou bastante prolixa. Mas, Aqui nós vamos fazer bem rápido. Então, Herança alfa é o seguinte, O clipping mask. O que é um clipping mask? O clipping mask é uma forma de você organizar, O seu desenho, A sua pintura, De forma que, Você tem uma máscara, Numa camada mais baixa, Que impede, Que você, Desenhe fora, Dos seus contornos, Ou da sua delimitação, Do seu desenho. Então, Vamos colocar isso na prática. Nós temos aqui, A camada dos contornos. Os contornos podem ficar dentro, Ou fora do grupo de clipping mask, Tá? Quando a gente clica, No botão direito, Aqui em cima de uma camada, Nós temos várias opções. Aqui na opção grupo, Nós temos grupo rápido, É, Grupo de clipping mask rápido, Opa, perdão. E, Desagrupar. Né? Esse grupo rápido, Foi o que a gente fez anteriormente ali, Que a gente separou as cores, Basicamente, É você pegar aquela camada, Que está selecionada, E jogá-la dentro de uma pasta. O quick clipping group, Né? Ele vai, Fazer uma pasta, Jogar a sua camada, Que está selecionada, E vai criar mais duas camadas, Para você, Já começar a organizar, O seu clipping mask. E o desagrupar, É tirar tudo daquele grupo lá, Daquela pastinha. É, Eu pessoalmente, Não gosto de usar, O clipping group aqui, Que é essa opção, Já pronta do Krita. É, Por que? Vou fazer a camada aqui. Ele abriu aqui para mim. Porque ele transforma, A minha, O meu, A camada que eu selecionei, Ela transforma, Na máscara, De baixo. Então, Eu não gosto muito disso, Eu gosto de trabalhar do zero, Né? Mas aqui é o seguinte, Na hora que você entender do zero, Vai ficar mais fácil, De você usar, Essa opção que o Krita dá, Se você quiser. Eu vou colocar esse lineart, Dentro da pasta. Uma pasta. Tá bom. Ele tá aqui. Eu vou bloquear esse lineart, Porque eu não quero, Mexer com ele. Ele vai ficar intacto. Depois, Posteriormente, A gente pode mudar, Modificar a cor desse lineart. Mas agora não. Vamos fazer uma camada, E vamos colocar debaixo desse lineart. Nós vamos preencher, Todo o lado de dentro dessa xícara, Inclusive, De baixo dos contornos. Como é que eu vou fazer isso? De uma forma bem rápida. Eu vou pegar aqui, A varinha mágica, Que no Krita se chama, Seleção contígua. É um nome muito chique, né? Aí aqui no Two Options, Nós vamos selecionar, Essa terceira opção, Aqui de seleção, Que é o de, Adicionar. O que? Eu usei o short cut, O atalho A. Por que? Porque nós vamos selecionar, Duas partes aqui. Nós temos, Vou selecionar essa parte de fora, E vou selecionar aqui, Dentro da alça da xícara. Porque eu quero selecionar o fundo, Que vai, É, Pra eu inverter essa seleção depois, Porque vai ficar mais fácil. Então, Eu seleciono aqui fora, Ah, A numeração aqui, Tá muito baixa. Deixa eu ver. Vou colocar mais ou menos 26 aqui, Na seleção, Deixa eu ver. Ah, desculpa, A gente tá na camada errada, tá? Desculpa, Tem que ser, Pra selecionar, Tem que ser na camada do Lineart. Isso. Ele selecionou todo lado de fora, Tá dando pra ver, né? Lado de fora. Agora eu vou selecionar aqui dentro da alça da xícara. Então, Ficou selecionado todo o espaço que é fundo, No meu desenho. Só que eu quero fazer a máscara da xícara. Então, Eu vou inverter a seleção. Select, Inverter, Seleção. Então, Ele selecionou toda a área da xícara. Esse espaço aqui, Eu vou preencher ele inteiro. Vou usar o áudio de tinta, E a opção, Fill Entire Selection. É, Preencher todo, Toda a seleção. E vou escolher uma cor que eu, Provavelmente, Não vou usar no meu desenho, Pra não confundir, Na hora que eu for colocar as cores. Então, Normalmente, A não ser que eu esteja trabalhando com roxos, Desaturados, Eu escolho um roxo, Ai, Perdão, Gente. Fazer na camada de baixo, Tá? Então, Eu usei a camada do Lineart, Pra fazer seleção. Depois que eu tinha minha seleção pronta, Vou na camada de baixo, E preencho essa camada, Com essa seleção. Se eu desligar aqui, O contorno, Tá vendo como ficou completamente cheia? A máscara do Clip Mask, Ele tem que ser assim. Cheinha. Vou deselecionar, Ctrl Shift A, Pra vocês verem. Clip Mask, A camada de baixo, Que vai ser a máscara, Tem que ser assim. É, Por quê? Porque depois, Ela vai funcionar de uma forma, Bem melhor. Então, Vai funcionar do jeito que você quer que funcione. Então, Como é que eu faço aqui? Agora, É, Eu tenho, A xícara, É, Três elementos de cores aqui, Que eu vou colocar. O pires, A xícara, O café, Ou chá. Eu posso muito bem chegar aqui, Vim com um baldinho de tinta, Pá, 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 Encher. Mas o Clip Mask, Você pode muito bem encher com um balde de tinta e tal, Mas o bacana, Do, 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 Do clipping, É, Você usar o brush mesmo, Tá? Então, Eu vou pegar uma cor aqui, A opacidade da máscara, Vou ter que colocar aqui, Máscara, Máscara, A opacidade da máscara, Tem que ser cem por cento, Tá gente? Se você mudar a opacidade, Ele vai modificar, Alguma coisa em cima, Você pode até travar essa camada, Não tem problema. Acrescenta uma camada acima dessa máscara, Escolhe um bruxo aí, Deixa eu pegar uma coisa mais, Com as texturas, Esse aqui, Tá, Peraí, Deixa eu fazer um teste aqui, Se eu chegar aqui nessa camada, E pintar, Bem, Aí vai, Né, Vai preencher fora, Né? Eu posso pintar do jeito que eu quiser aqui, Preencher aqui o espaço onde está a máscara, Como vocês estão vendo, Posteriormente, Se vocês quiserem esconder a máscara, E manter o clipping, Vocês podem mudar a cor da máscara, Tá? Não tem problema, Pode ser qualquer cor, Tá? Mas, Para facilitar aqui na hora da pintura, Eu prefiro, Eu pessoalmente, Prefiro deixar ela num tom, É, De contraste com o que eu estou fazendo, Tá, gente? Ó, Pintei aqui, Então, Eu não me preocupei com as bordas, Né? Eu fui com tudo aqui, Aqui embaixo, Vou precisar limpar um pouquinho, Por causa do desenho do pires, Por causa do desenho do pires, Mas aqui, ó, Não me preocupei não, Fui com tudo aqui na alça, Só que a minha máscara, O que a minha máscara comporta? Comporta toda essa área da xícara, E a alcinha aqui, Então, Se eu ligar a herança alfa, Ela vai, Toda a informação dessa camada, Que eu acabei de pintar de verde, Que estiver na área de transparência da minha máscara, Ela vai ser desligada, Desligou a herança alfa, Ligou a herança alfa, Ok? Beleza, Aqui embaixo, Eu vou dar uma, Uma limpadinha, Pra gente pintar o pires, Usar uma borracha mesmo, Ok, Mas deu pra ver, ó, Que todo, Todo o conteúdo, De fora ali, ó, Isso facilita muito, Quando você está pintando, Né, Dependendo do que você está fazendo, Facilita muito, Muito, Muito mesmo, Agora vamos tentar pintar o pires aqui, Vou usar outra cor, Outra textura, Só pra, Isso, Outra camada, Coloque cada camada numa cor, Tá, Pra facilitar a sua vida, Vou colocar debaixo da cor da xícara, Porque o pires está embaixo, E vou embora, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Tá vendo que onde eu estou pintando aqui, Fora onde tem tinta, Na camada de cima, Está aparecendo, Ó, Ó lá, Está interferindo, Normal, Tá? Ok, Mesma coisa, Pintei, Vou ligar a herança alfa, Ele desliga pra mim, E aqui no meio, Eu vou fazer um, Um chacinho, Opa, Na outra camada, Né, Liz? Vou fazer uma camada acima, Aqui, Pro meu chá, Pronto, Gente, Ó, Clip mask, Tá? Isso é o clip mask, Aí você deixa a sua imaginação, Trabalhar, De acordo com a sua necessidade, Tá? É bem bacana, Por exemplo, Se eu quiser colocar uma, Uma textura, Em cima do, Do desenho, Então, Eu joguei aqui uma, Uma imagem, Eu vou desativar essas, Não, Vou deixar as cores ativadas da xícara, Eu vou ativar a imagem aqui, Só pra vocês verem, Se eu quiser, Por exemplo, Ah, Colocar aqui a montanha na xícara, E não quiser modificar a foto que eu estou atrás, Nem recortar, Nem nada, Eu posso usar também, A herança alfa, Né, Como eu disse, Isso aí você deixa a imaginação rolar, E o bacana é que a foto está ali, Mas eu posso dar uma, Ó, Eu posso mover essa foto, Ver como é que fica melhor, Entendeu? Uma montanha, Tal, Você pode usar pra fazer isso também, Pra usar texturas, Ou fotografias, Pra preencher também, Usando a herança alfa, Bem bacana, Então, beleza, Isso aí, A herança alfa, Tá? Se você quiser mudar de camada bem rápido, É um atalho até novo pra mim, Descobri agora, Recentemente, Por exemplo, Eu estou aqui na camada dos contornos, E aí, Eu seguro a letra R, E clico naquela camada, Ops, Perdão, Isso, Agora deu certo, Ó lá, Segura o R, E clica, Por exemplo, Aqui, Clicar no amarelo, Ele vai lá pra camada do Pires, Ó lá, Ó lá, Agora pra camada aqui do meu chá, Ó lá, R, Clica com o botão esquerdo, Eu estou usando o mouse, Tá? Clica com o botão, Opa, Já foi, Amarelo, Agora o contorno, Deixa eu ver se eu acerto o contorno, Vamos lá, Ó, 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 Contorno, Tá? Então, A camada está ativa, Você pode também selecionar assim, Segura a letra R, Clica com o botão esquerdo, Aí você pode ir pra sua camada que está na tela, Facilita bastante quando você está trabalhando em modo canvas assim, né? Sem nada, E aí você pode ir pra camada que você precisar. Agora um pouco sobre a opacidade, né? O que é a opacidade? A opacidade é esse slider aqui, Que mostra pra você, Quanto que a camada é transparente ou não, né? Então você diminui, aumenta, E isso é bem útil quando você, por exemplo, Está usando um desenho escaneado, Ou então você fez, Um rascunho, Né? Vamos dizer que você fez um, Deixa eu só fechar aqui, Vou ocultar um pouco aqui, E aí você está desenhando e tal, E, 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 Vamos supor, Fazendo um retrato, Retrato dessa pessoa aqui, E aí você, Quer passar um contorno por cima, Mas, se eu fizer uma camada acima, E for passar um contorno aqui, Então pode me atrapalhar um pouco, né? A cor da camada, Ela pode, Ficar interferindo, Então eu vou lá no meu rascunho, Diminuo, Né? Essa, Vou colocar o fundo verde aqui, Ó, Diminuo, né? Essa opacidade, Continuo trabalhando na camada dos contornos, Né? Facilmente, Facilmente, Vou acrescentando detalhes, E tal, Né? Para isso que serve a opacidade, Quando você trabalha também com, Com várias, Vários elementos, De, No desenho, Você também, Pode trabalhar bem bacana, Com a, Com a opacidade, Né? Trabalhando com colagem, Alguma coisa assim, Vou até dar um exemplo para vocês, Tem um outro arquivo aqui, Onde eu tenho três imagens, Né? Vou começar com a imagem, Da paisagem, Que é essa mesma que a gente estava vendo ali, Vou usar aqui a seleção livre, E vou dar uma selecionada aqui, Aliás, Vou selecionar aqui, Só essa montanha lá atrás, Vou selecionar aqui também, A opção do Opus aqui, A terceira, Que é a de adicionar a seleção, Vou aqui completar a minha seleção, E vou dar um CTRL X, CTRL V, Ops, Aqui na paisagem, Né? CTRL X, CTRL V, Vou deselecionar, CTRL SHIFT A, Então, agora eu tenho dois pedaços separados, Eu fiz um recorte assim meio, E aí eu vou fazer o seguinte, Agora eu vou mexer com, Vamos lá, Crita, Isso, Vou mexer aqui com a cidade, Porque é o seguinte, Eu quero, Eu quero, Eu quero colocar o fundo da natureza nessa cidade, Então eu vou pôr a cidade aqui, E aí eu vou pegar aqui, Paisagem, E vou mover, Então fica meio chato, Eu dar uma olhada aqui, Porque, Não dá para eu ver direito as posições, Então eu vou dar uma, Diminuída na opacidade, Isso, Aí eu consigo ver um pouco melhor, Vou colocar essa montanha, Eu poderia usar aqui um, Uma máscara, De transparência, Mas eu vou fazer um recorte simples, Só para poder, Fazer a demonstração, Para vocês verem, Que a gente, Diminuindo a opacidade, Né, Ó, A gente pode, Trabalhar um pouco melhor, Tá, Vou colocar embaixo agora, A cidade vai ficar por cima, Vou aumentar a opacidade, Vamos lá, Crita, Isso, Aí eu vou diminuir aqui, Porque agora, Eu vou retirar um pedaço do, Do céu, Aqui, Para poder aparecer a minha montanha, Então, Está vendo como é que eu vou trabalhando com, Com a opacidade, Né, Diminuo, Aumento, De acordo com a minha necessidade, De acordo com a minha necessidade, Beleza, Aumento a minha opacidade, Então, Já tenho ali, Eu vou fazer um recorte aqui, No, Para poder diminuir o tamanho dessa imagem, Pronto, Agora nós temos uma montanha ali no fundo, Claro, Um pouco tosco, Mas, Para vocês verem como é que trabalha com, A opacidade, Pode ser bastante, Bem prático mesmo, Então, Alunos, Essa foi a nossa primeira aula, Primeira parte sobre as camadas, Na próxima aula, Nós vamos ver mais algumas coisas, E, Agradeço vocês, Pela paciência, É, Estou aqui, Para a disposição de vocês, Para tirar dúvidas, Sempre na medida do possível, E até a próxima! E até a próxima!